Túnel da Mantiqueira, relatos e acontecimentos Devido a grande depressão conhecida como crise de 29 em Nova York, neste mesmo ano de 1929 a bolsa de valores norte-americana quebrou, trazendo uma reação devastadora no mercado internacional, afetando diversas economias no mundo, inclusive o Brasil. Tendo o café como seu melhor produto, a crise gerou um clima de inquietude e desespero, acarretando em um trágico desemprego em massa. São Paulo nesta época empregava o uso da força militar para conter a população, porém o que estava por vir era muito pior. O estado de Minas Gerais era um grande produtor de leite, que também sofria os severos impactos causados pela crise. E tanto os mineiros quanto os paulistas enxergaram na carreira militar um meio seguro e mais estável de vida. Os fazendeiros de São Paulo e Minas Gerais começaram a ter um conflito tendo uma influência militar muito forte. No ano de 1930, com o apoio da população, os quartéis foram tomados pelos tenentes. O presidente Washington Luiz foi deposto e exilado. Getúlio Vargas assume o poder pelas mãos dos militares. Em 1º de janeiro de 1931, o jornal Estado de São Paulo publicou um artigo que pedia a eleição de um congresso constituinte. Getúlio viu naquele artigo uma afronta. Uma guerra estava iniciando no solo brasileiro. São Paulo contra o governo Getúlio Vargas, que veio a colocar toda a força militar da nação contra os irmãos de Fardas, paulista. Um verdadeiro massacre pela luta da liberdade política em São Paulo. Não esquecendo os relatos que ocorrem até hoje sobre o túnel da Mantiqueira, uma estrada férrea que faz fronteira entre São Paulo e Minas Gerais, onde houve um dos principais conflitos, lutas violentas, um dos poucos locais onde as tropas paulistas não foram derrotadas, tendo como estratégia um recuo dos paulistas para Guaratiguetá, atual bairro de Engenheiro Neiva, para não serem encurralados pelos inimigos, ressaltando toda a dor, conflito e derramamento de sangue que envolveram nossos heróis paulistas. O que é que tu viu aí, Dom? Fala aí. Uma luz descendo aqui, ó. Uma luz descendo aqui, ó. Cadê? Consegue pegar aqui, ó. A ponta do meu sabre aqui, ó. A luz desceu aqui, ó. Opa! De novo. Alô! Eu vi, agora eu vi, agora eu vi, agora eu vi. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha só. Tira a mano, vem cá, tá a mano, tá? Espera aí. Bom, bom. Tem muita coisa aí. Tem uma multidão de pessoas aí. Vocês estão ouvindo? Não. Oi! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olá, amigos da Rota X. Beleza pura? Primeiramente, peço que vocês deem um like, que vocês compartilhem, porque esse vídeo vai ser muito importante, tá? Quem nunca... é a primeira vez que está encontrando a Rota X, do nada e tal, se inscreva, galera. Não se esqueça, vai dar uma força para o canal. Estamos aqui em um local muito interessante, vai ter uma investigação fantástica. Estamos aqui em Cruzeiro, aqui em São Paulo, tá, galera? Fica no Vale do Paraíba, não é verdade? São Paulo, Vale do Paraíba, exatamente, informativo. O anfitrião nosso aqui é o Dom, tá? Boa noite, galera. Isso aí, boa noite. Tá com a Rota X. Então, estamos aqui também com o Márcio Labre. Isso aí, boa noite, galera. Estamos também com o Wellington Campos. Na área aí. Marco Malvino também está na câmera aí. Beleza, pessoal, boa noite. É isso aí. As meninas, infelizmente, nem a Márcia nem a Lia puderam vir, por motivos pessoais, tá? Mas, o que nós temos para dizer para vocês? Estamos aqui, galera, em um local que é o Marco, não é verdade, Dom? Exatamente, cara. Pode falar. O Marco histórico aqui para nós aqui, para mim, eu tenho como terra sagrada, né? Pelo patriotismo de homens bravos que entregaram o seu sangue para defender o ideal. E aqui nesse ponto, nesse lado de São Paulo, bem dizer, aqui é o mirante, aqui é a garganta do imbaú. Atrás de nós, na nossa retaguarda aqui, nós vamos ver um pedaço muito bom do vale. E um pedaço que foi muito castigado pelos famosos vermelhinhos, a força aérea que estava sendo testada naquela época. E o que acontece, essas aeronaves, elas vinham constituídas de quê? De uma Brausen, de uma Brausen .30 e atrás, com o seu copiloto, vinha o equivalente a umas seis bombas de um quilo, mais ou menos, que eles soltavam a mão. E aqui era um ponto muito estratégico, por quê? Porque eles conseguiam bombardear todas as trincheiras que tinham. Então aqui, esse é um pedaço muito, muito sangrento. Porque aqui morreram pessoas, aqui morreram brasileiros, cara, que entregaram o seu sangue, entregaram o seu ouro por um ideal, por uma nação. Aqui, nós não vamos encontrar apenas espíritos, como vocês estão acostumados aqui. Vamos encontrar heróis, que passam o ensinamento para nós até hoje. de garra, de luta, de sangue. Aqui, eu aprendi... Aqui, eu aprendi que diante da diversidade, nós temos três coisas a aprender. Enfrentar, lutar e vencer. É isso aí. Brasil, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo. Exatamente. E nós vamos também fazer investigação, vamos agora lá para o túnel, que é o túnel da Mantiqueira, que é conhecido como aqui, Dom. Fala aí para a gente. Túnel da Vida e Morte. Túnel da Vida e Morte. Parece que mais de 200 pessoas morreram lá, né? Fora os civis, eles foram que foram contabilizados, mas teve civis também que não foram contabilizados. Inclusive, ainda existem alguns marcos de covas coletivas, que nós vamos ver no posterior, assim que chegarmos ao local. O local, as pessoas veem muita coisa lá, né? Muita coisa. Muito pesado. Sobrenatural. Como já diziam, aqui pode acontecer de ter espíritos que ainda não sabem que estão mortos e continuam guerreando pelo seu ideal. Exatamente. Professores e mestres. É isso aí. Então é isso, galera. Pode vir com a gente aqui que vai começar a investigação. Rota X! Bora, vem com a gente. Eu sinto que a viagem vai começar. 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 Bom, nós estamos descendo aqui. Esse aqui é um caminho turístico. Caminho da estrada real. Nós vamos nos deparar com um arco ali, logo adiante ali. Esse caminho era feito pelos bandeirantes, né? O caminho dos bandeirantes. E nós vamos pegar ele até um determinado ponto. Depois nós vamos descer uma trilha até a chegada do túnel. O mais interessante é que aqui, ó, essas áreas aqui, tanto de um lado quanto do outro, tudo era trincheira de forma estratégica, porque aqui é uma garganta. E essa garganta era uma forma de você, não só de proteger, mas também como observar para as tropas inimigos, as tropas federais virem ter uma visão ampla, poder bombardear a cidade do Vale ali para frente. O que é que tu viu aí, Dom? Fala aí. Uma luz descendo aqui, ó. Uma luz descendo aqui, ó. Cadê? Consegue pegar aqui, ó? A ponta do meu sabre aqui, ó. A luz desceu aqui, ó. Opa! De novo. Olha lá. Eu vi, agora eu vi. Agora eu vi. Agora eu vi. Legal, voltou de novo, porque ela desceu e subiu. E aqui tem muito lance de sonda ufológica, né? Tem bastante. Acho que a gente acabou filmando uma, hein? É, muito legal. Agora eu vi. Eu vi também. Maravilha, hein? Estou aqui. Caralho, fumei. Ficou? Eu vi, eu vi. Ficou? 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 Uhul. 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 Ué, a apologia está no sangue, ó. O que que eu falei? O que eu vi? O meu lado do meu lado. Ó, deixa eu falar uma coisa. De modo que vocês se afastaram um pouquinho, né? Ficando para trás. Claro. Eu vi passos do meu lado, tá? Cara, eu falei com ele. Falei com o Ed Ed. Aquela hora que eu falei no início, eu falei, ué, tem casa ali, tem algum sítio aqui. O que está iluminado aqui dentro do mato? Eu vi iluminado dentro do mato, cara. E era o Rio, pô. Eu não tinha casa, eu não sabia. Gruta dos escravos, Júnior. O que? Gruta dos escravos. Está entrando muito, né? Igual os vingos dos escravos, sabe? Está lá, que filmou a sonda, meu amigo. Então, em todos os sentidos, vocês tentam deixar o mais aguçado que possível. Daqui para diante, vocês vão começar a vir juntos. E, às vezes, algum sussurro. Não é preciso diferenciar o som da massa. Ok? Ok. Ok. Eu estou de vez na nossa história dojiro. Olha aí. Estou de vez na nossa história doji, eu estou de vez baça, eu estou de vez baça aqui, eu estou de vez botão. Ok? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O Dom, tem alguma residência por aqui? Olha o céu, Marco, olha o céu. O Jorge já fica louco, né? Nossa, lindo demais, cara. Vamos descer. A luz ficou mais forte, olha lá, olha lá, tá vendo? Não parece ser uma lâmpada, né? Muito estranha aquela luz, cara, tá vendo lá? Tem nada, não tem casa não. Tá bem mais forte agora. Olha só, eu tô achando que aquela luz que a gente viu se movimentar lá atrás, hein? Será que ela tá parada? Cara, ela ficou muito forte de repente. E ela tá no meio da árvore, é isso aqui, ó. Pessoal, tem uma luzinha lá, talvez, não sei se essa câmera vai pegar. Cada vez tá ficando mais forte. Quase que eu caí. Olha, enfraqueceu de novo. Fechou? Olha lá, parece que tá se aproximando, hein? Olha lá, crescendo, vem crescendo. Vem sozinho, vem sozinho. Vem sozinho, vem sozinho, é nossa. Pessoal que tá assistindo o vídeo, tem uma luz que aparece no meio do mato, entre outras que já apareceram. Ó, Marcio acabou de vir uma luz que tinha na frente, ó. Depois da bananeira aqui, cara. Foi? Foi, aqui. Que isso? Olha lá, Marcio, olha lá. Ué, não entendi nada agora. Cara, será que vai pegar? Cuidado, hein? Ela apagou? Eu ia ter a lateral, principal. Vamos ver, pessoal. Vou tentar aproximar meu dedo. Não sei se essa câmera tá pegando, tá? Aquela luz ali, tá? Ali tem uma serra. Ela tá na parte da floresta ainda. O que que tu viu aí, Marcio? Fala. Ó, a luz aqui, cara. Redondinha mesmo, redondinha aqui, ó. Amarelada. Vem aqui nesse caminho. Tem alguma coisa acontecendo, Marcio. Que lindo, gente. Pra cá. Pra cá. E aí? E aí? Então, vamos chegar aqui, ó. Aqui, tô ligando a mão esquerda. A parte de São Paulo, cara. É, dona. Depois da balaneira aí, cara. Debalho do rio aí, velho. Depois tava todo mundo olhando lá pra cima. Ó, a luz aqui, brindou aqui no caminho. Igual a que eu vi lá em São João Mar. E eu não. Não, eu só não. O anjo dele e o Marcinho também viram. Olha lá, olha lá, brindou de novo. Eu vim. Eu vim pra cá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, a luz lá. É. Aquela luz lá, o quê? Aquela lá em cima? É. Onde que eu tô pela terra? É. Aquela lá, o mirante. Ó, cara, eu vim. O que? O que que é a luz lá? É a rodovia. Eu espero que seja. Não, é a rodovia o barulho da trinta. É a rodovia, sim. Cara, eu vi a luz brilhando. Ali em cima é a rodovia. Tinha, eu vim aqui por causa dessa bendita luz mesmo. Bom, é aqui, ó. O trem passava aqui, ó. E daqui você abastecia o vagão, olha lá, o locomotivo. Esse aqui é muito bacana. Mas vamos chegar até ali, no cemitério, que eu preciso fazer um bom cemitério. Cuidado aí, que tem umas pedras só. Um dormente só. Aqui é o cemitério, então. Porra, será que a luz brilhou pra chamar a gente pra cá? É esse mesmo? Presidente, vinte dos cinco? Vinte dos cinco, de mil novecentos e sessenta e quatro. É, não é do meu nascimento, vinte dos cinco. Vinte dos cinco, tu nasceu? Vinte dos cinco, tu nasceu? Alguma coisa, cara. É? Eu sou de oitenta e um, né? Vinte dos cinco e oitenta e um. E aqui, quer dizer o que? Aqui, ó, sepultura? Aqui, ó, sepulcro, São Paulo, né? Ah, aqui é o marco, né? Aqui é o marco. Mas aqui... Ah, entendeu. Pra marcar as pessoas que... Aqui, ó. Preciso encontrar, tem uns... Aqui, ó, deve estar pra frente aqui, ó. Aqui era onde ficavam as covas coletivas. Os companheiros que... Perderam a vida. Tudo bem aí, tá? Não. Sim... E aí, o que é que vai fazer? Ah, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Obrigado. Bom, quer explicar um pouco sobre essa música? Essa música é o hino do Partido Constitucionalista. Era isso que dava força para esses combatentes permanecer dias e noites agachados nesse frio, nessa escuridão desse túnel. Esse ambiente aqui mexe contigo, né João? Aqui pra mim é sagrado, cara. Aqui é a história de ninada das minhas filhas. Aqui é onde os mortos me ensinam. Aqui estão meus mestres, aqui estão os meus heróis que não morreram de overdose. Aqui estão o povo brasileiro, cara, que lutaram, deram sangue. Que infelizmente é um pedaço da história que está sendo esquecido pelas novas gerações que estão por vir. E o objetivo de estarmos aqui hoje não é apenas pegarmos, comprovarmos que existe o sobrenatural, não. Mas sim trazer nomes e fatos de pessoas que ainda estão aí dentro, para que não seja suprimido dos livros de histórias. E esse lugar tem que ser tratado com muito respeito, Nadão. Terra sagrada, de heróis brasileiros. Obrigado, muito obrigado. Agora vamos libertar esses combatentes, porque a batalha acabou. Vamos lá, vamos lá. Bora, vamos pro tono. Vamos entrar melhor aqui para não passar vergonha e ficar com a cara de culpa com vocês. Joga tudo lá. Minhação aí. Olha, com graça para ela dentro de lá. Tem. Entendem? Tem. Olha. Olha. Fui, viu? Não. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Porque a pessoa estava comigo Quando esse mentor espiritual Essa moça Essa minha Vou falar companheira Porque eu não gosto de afrontar Ela falou que eu ia atrás dela Ela deu as características Que eu ia atrás dela E realmente eu despertei a curiosidade de ir atrás E quando eu cheguei eu comecei a dar consulta Eu sem saber de nada Eu comecei a pegar uma fila de pessoas Para dar consulta e fazer trabalhos E pior, meu trabalho dava certo Tem alguém me seguindo? Vamos ver se é ela Ela falou comigo Rainha Rainha Ir na cena Foi eu em junho O pessoal vai falar contigo Não faz senso O pessoal fala Como o pai já falou Rainha, sou eu, o Júnior É um privilégio que você Novamente vir comigo Numa questão tão inusitada Pode vir Pode vir se é um amigo Pode vir se é um amigo Tem alguém se comunicando aqui Tem voz de... Desculpa, eu tenho lá Ó E é uma voz só Rainha, presente-se Eu não posso cuidar, não podendo mais cuidar São amigos Olha, isso aqui não precisa nem de ecovox Eles também estão conversando dos dois lados Há alguma possibilidade de existir uma outra iracema aqui, neste local? Se tiver, seja bem-vinda Somos amigos Queremos escutar sua história Iracema, a comunicação está ruim Aproxime-se Ô, Dão Temperatura acabou de cair para menos quatro Olha, menos quatro? Deixa eu gravar aqui Ó, o Lando está o P2 Levantando a nota aí Menos quatro Cara, e se bem que a gente estiver tentando desviar o nosso foco para voltar? Vamos continuar Pode ser o treinamento Quatro negativo Quatro negativo? O que é isso? Oi Nós vamos seguir adiante Apresente-se Nós não vamos retornar Por favor Você quer se cuidar do nosso? Você não é uma platente Apresente-se Por favor Nós somos amigos Nós podemos nos ajudar Apresente-se Por favor Apresente-se Eu tenho uma cabeça lá, lá embaixo, assim, se eu for ver a cabeça. Tipo assim, mas eu estou de preta, eu sou, mas eu vou ver a cabeça, eu gosto. Tá bom? Você tá perdida? Você pode fazer um contato conosco? O que você quer que nós voltamos? Há algo que nós vamos poder nos ver adiante do lado mineiro futuro. Júnior, você está nos protegendo? Júnior, eu não vou gravar não, eu vou deixar o ar de gravando, porque estão falando muito comigo. Muito, muito. E aí, quer que eu vá? Eu não vou deixar o ar de gravando. Alguém precisava falar no meu ouvido, botando palavras na minha cabeça, eu estou me enredo. Pode ser uma chapa, mas... Não, por favor, eu não vou deixar o ar de gravar. Não, não. Se ele vai, eu não vou deixar o ar de gravar. Se ele vai, eu não estou me enredo. Ele vai. Se ele vai. Se ele vai. Ele vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. As mulheres, quando chegavam ao rato a bater, eram no trem de raço, que era o raço da minha avó que tinha que revisar o cansaço. Aí era a promessa de gaiaco no trem de raço. Não se alistou, sacou? Tô cansada, assume a parabénia. Onde ela chegou a fazer isso aí. Mas o papel das mulheres era fazer o papel da enfermagem, trazer cartas, trazer café, fazer uma graça para levantar o moral dos... ... dos combatentes que aqui ficavam. Caramba! ... 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 Quanto deu? 7 graus. Eu falei 7, acertei, mano. Caraca! Falei 7, né? Você vai ser o último, vai entrar no escuro. Bem, agora o prêmio é o seguinte, você vai sozinho agora. Eu vou, pô. Até lá. Fica aqui. Tô bobo. Tá bom, vamos lá, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Querem deixar uma mensagem? Tchau, tchau. 18? 18? Meu pai. Qual o seu nome? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Eu não vou falar o nome são as duas questões do meu coração. E as mães das minhas filhas também. E João Paulo, da KBC. João Paulo. Tchau, tchau, cara. É isso aí, cara. Muito obrigado aí por fazer essa menada aqui pra nós aí do Vale. Sim, cara. Muito obrigado, foi uma castração aqui de vocês. Lembrando que a Kid Boy também já filmou aqui, né? Quem quiser dar uma olhadinha lá no vídeo que eles fizeram Exatamente, muito bacana aqui também João Paulo, é nóis Então é isso galera Não se esqueça de compartilhar o vídeo Se inscrevam, tá? Quem começou a ver o vídeo da Rota X agora Tá bom? E o Marcio quer dar um alô pra alguém também? Quero mandar um saludo pra minha filha, Ju Pro Marcinho Pra Angela, pro pessoal do Família Rota X E pra Lia, pra Márcia Exatamente, pra Lia Vamos notar pra lá dela Dá um saludo pra Lia Muito obrigado pelas orações Pra esposa, a Márcia Pô cara, faltou aqui, muito bacana A Jéssica, enfim, a galera Nossa aí do dia a dia da bagunça Muito obrigado aí Pra toda a galera que Tá fazendo campanha pelo Rota Isso, estamos na campanha Bem lembrado A gente tá apoiando aí, valeu, Lu Dá um abraço aí pro grupo, né Grupo, tem o Rota X, Família Família, tem o Nação Rota X Tem também o Facebook também, que é o fã clube Quem é o administrador do fã clube? Marcos Circo também, um abração pro Marcos Circo lá Sempre com a gente, dando a sua força aí Todo mundo também Muita gente não tem como lembrar, né Um abraço pra todo mundo que acompanha a gente Os parceiros também Não quer nem falar pra todo mundo que é muita gente Tá bom? Silvio, estamos juntos, hein Silvio, é isso aí, estamos juntos, hein Tem que fazer o bordão dele Fui 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 Um novo vídeo aí com você aí, tá Não vai ficar só nesse, não Eu venho, eu comecei a minha satisfação Pô, muito bacana Foi muito bacana Márcio, eu agradeço, né Que poxa Sempre que a gente chama ele, né Ele vai lá, pô, vamos lá, tá Tranquilo Né, a equipe Se não fossem vocês dois Tava só mais três aqui Com certeza vai ser muito mais complicado Com certeza Então, eu agradeço os dois Agradeço a galera Que vocês falaram, né Do Família Rota X Lá da nossa fan page Lá Que tá crescendo cada vez mais Marcos Circo dando maior importância lá Que, pessoal, olha só a campanha para ajudar a rota x falta pouco gente a gente conseguiu fechar valor 3500 para fechar então a gente está fazendo sacrifício aqui vemos todos aqui mas a campanha continua e está doido para fechar essa conta fechando essa conta a gente vai fazer uma festa o júnior falou que o ed a gente falou que vai pagar pizza para todo mundo foi a cara mas se você não filmando aí também vai que nem pega um ovo e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí